Dentro dos contextos religiosos, nós chamamos isso de conversão, que não é outra coisa, senão o aperfeiçoamento, que a vida em Deus provoca em cada um de nós. Cada um de nós traz em si a luz da identidade, um dom que se desdobra em tarefa, pois tudo em nós precisa ser educado, aperfeiçoado. Recebemos o dom, agora precisamos desenvolvê-lo. Particularmente gosto de compreender esse desenvolvimento como um processo evolutivo que nos faz chegar às virtudes que nos tornam essencialmente humanos. Dentro dos contextos religiosos, nós chamamos isso de conversão, que não é outra coisa, senão o aperfeiçoamento, que a vida em Deus provoca em cada um de nós. Há uma canção popular brasileira que diz Gente foi feita para brilhar. E é sobre isso o evangelho de hoje. Jesus faz uma comparação simples. Diz que o lugar da vela acesa é em cima da mesa, num candelabro e não debaixo da cama. O ser evoluído, aperfeiçoado, convertido pelos processos normativos, mas também eletivos, passa a exercer uma função social, motivar os outros a viverem o mesmo. Você é luz. Mas ela está acesa? Você está no lugar certo? São perguntas que nos ajudam a saber se a riqueza de nossa essência coincide com o tratamento que nós estamos oferecendo a ela. E aí E aí